Zilmara Maria Moraes Barros, popularmente conhecida como Mara Pavanelli, nasceu na cidade de Mirandiba, no Pernambuco. Mara é considerada por diversas pessoas como uma das maiores cantoras de forró, pois a mesma tem uma vasta trajetória no meio musical nordestino, passando por várias bandas e colecionando inúmeros sucessos. E por isso, neste vídeo, você vai conhecer um pouco mais da história dela. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, você vai conhecer um pouco mais da história de Mara Pavanelli. Mara começou sua carreira no meio artístico com apenas 3 anos de idade, cantando em shows de calor em sua cidade natal. Embora na época ser muito nova, uma criança, ela já mostrava seu potencial na música, e aos poucos começou a chamar atenção pelo seu talento. Curiosidade que quando ela participava dos shows de calor, sempre ficava nas primeiras colocações. Com o decorrer do tempo, ela passou a se apresentar nas tradicionais festas de sua cidade natal. Às vezes pedia para fazer participações nas grandes bandas que se apresentavam. Muitas das vezes recebiam sim, e muitas das vezes recebiam não também. O início, como de todas as coisas que você vai fazer é difícil, para Mara Pavanelli não foi diferente. Foram inúmeras dificuldades, e muitos não na cara. Mas o sonho de vencer na música e ter um futuro melhor fez com que a cantora não desistisse daquilo que ela mais acreditava. Ela começou a querer começar em banda desde pequenininha. Olha, o início da carreira da Mara foi uma carreira muito complicada, muito sofrida, tanto para mim como para ela. Era um ônibus muito velho, não tinha ar do ônibus que quebrava, de viajar em cima de umas caixas às vezes, um ônibus cheio de poeira. E eu chegava em casa, conversava com ela, Mara não dá mais, que era muito sofrido, mas ela chorava. Ela não desistia, até falava. Ah, se a mãe não deixar, eu vou fugir e vou chover. Sua vida começou a mudar quando, em uma dessas oportunidades, ela cantou na banda Cacau com Mel. Na época, ela cantou uma sequência de músicas e agradou o público local. E logo foi convidada para fazer parte da banda, começando assim sua carreira profissional, que posteriormente seria gigantesca. Na banda, ela passou cerca de 3 anos. Pouco tempo, porém, foi super necessário para Mara Pavanelli adquirir uma boa experiência artisticamente falando. E vale a pena ressaltar que a mesma foi uma das principais revelações do forró nessa época. E quando a cantora, tinha em torno de seus 14 a 15 anos de idade, recebeu convite para fazer parte da banda Forrozão Tropicalha. Banda essa que abriu muitas portas para ela, onde teve vários momentos marcantes. E acima de tudo, colecionou inúmeros sucessos. Porém, já dizia o ditado, tudo nessa vida é um ciclo. E todos os ciclos, eles se fecham. Na banda, ela passou 4 anos, até receber o convite para integrar na banda Garota Safada. E lá, mais uma vez, ela emplacou vários sucessos. E nesse meio-í, o seu nome já se tornava um dos mais conhecidos do meio forrozeiro. Em 2008, ela passou a fazer parte da banda Furacão do Forró, onde a banda fez um grande sucesso com várias músicas na voz de Mara. Entre as músicas estão Eu Largo Tudo e Pode Parar. E no ano de 2014, mais precisamente no mês de junho, a pedido de vários fãs que ela colecionou ao longo de sua carreira, iniciou-se em carreira solo. Mostrando seu grande potencial, a cantora gravou seu primeiro DVD em Teresina, no Piauí, no Festival de Foguedos, onde os ingressos foram esgotados. E ali, Mara já mostrava que daria sim certo em carreira solo. Em 2015, ela gravou mais um DVD de sua carreira em São Luís, no Maranhão, comemorando os 15 anos de carreira para um público de mais de 15 mil pessoas. E aquele DVD foi super necessário para Mara Pavanelli. Assim, ela concretizou seu nome no meio da música Naudertina. E de lá pra cá, ela conseguiu vários feitos, gravou vários projetos e é considerada por muitos como uma das maiores cantoras de forró. E você, considera Mara Pavanelli como uma das maiores cantoras de forró? Deixe aqui embaixo nos comentários.